Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que todo mundo já é mais ou menos entendido, né? Nesse assunto, que é o assunto das fossas, dos termos de namoro e o que fazer pra conseguir dar a volta por cima e bola pra frente. Então, vambora começar? 5 dicas pra você sair da fossa. Então, assim, tu tá lá na merda, né? A pessoa terminou contigo, tu tá fudida, tá assim, mal pra caramba. E, assim, a primeira dica, a primeira de todas, é permitido... Eu tô com um caderninho aqui pra eu poder me lembrar das coisas, tá? Pra eu poder me lembrar do roteiro. Primeira dica, é permitido ficar na fossa por um tempo. Quanto tempo, Cris? Quanto tempo? Tu vai ter que ver contigo mesmo, dentro de ti, quanto tempo. Mas o ideal é um mês. O ideal é um mesinho, porque um mês não é um pouco tempo também, porque tu não vai sair da fossa em duas semanas, é muito difícil. Tu vai oscelar, né? Tu vai ficar bem, tu vai ficar mal, tu vai ficar bem, tu vai ficar mal, tu vai ficar mal. Mas, assim, nesse um mês, é permitido, tipo, tu te rasgar chorando, tu dormir com a tua mãe todos esses dias, é permitido tu ficar, assim, ó, mal, mal, mal. Só ver filme de coisas relacionadas a... Ah, o carro passou aqui com um barulho ali. É permitido só ouvir filmes de fossa, é permitido só ouvir músicas de fossa. Um mês. Um mês pra chorar tudo que tu tem pra chorar. Um mês pra tu ficar malzão mesmo, assim, sabe? Um mês, certo? Mas depois disso, com as energias... Porque, assim, a gente precisa entrar no casulo, muitas vezes, pra depois renovar as energias e voltar ativa de novo. Então, tudo bem. É permitido por um tempo. Mas não vai dizer que esse um tempo é um ano, dois anos, que daí o buraco já é mais embaixo, tá? Então, é permitido comer sorvete, ficar chorando na posição fetal, entendeu? Ficar comendo chocolate ou não comer, entendeu? Um mês. Um mês é permitido. Quer ficar debaixo das cobertas por esse um mês? Beleza. Fica. Mas, te dá esse tempo. Um mês. Dois. Dois, 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 dois. Investe em ti. Tu vai te lembrar de todas as coisas que tu não fazia quando tu tava namorando. Ah, porque eu queria ficar com ela, porque eu queria... Eu sempre escolhia ela como prioridade, então eu não fazia outras coisas. Aquele teu curso lá de mandarim que tu não fazia, porque era sábado de manhã e tu ficava com ela, vai lá e vai fazer. Aquele curso de arco e flecha que tinha toda terça e quinta de noite, mas era dia de ficar com ela, vai lá e vai fazer. Tudo, tudo. Vai no cinema, vê os filmes que tu gosta, sabe? Sozinho mesmo. Beleza, não tem problema. Investe em ti. Corta o cabelo, sabe? Faz uma mudança diferente. Vai pra academia, faz exercício. Ah, eu não fazia exercício. Faz. É muito bom pra autoestima, é muito bom pra ti. Faz. Faz tudo isso. Investe. Ah, eu garanto que tu gastava dinheiro pra chuchu com a sua namorada. Eu garanto. Então tu pega todo esse dinheiro que tu gastava, né? Que tu comprava um presentinho pra ela, que tu saia com ela, não sei o quê. Pega tudo e investe em ti. Compra um presente pra ti, compra roupa nova pra ti, faz cursos novos, sabe? Investe totalmente em ti agora. E isso é pra sempre, né? Não vou dizer tempo. Investe em ti um mês. Não, não. Isso agora tu vai usar como... pra tua vida, assim. Que isso é bem importante. E três. Investe nas pessoas, tá? Nas pessoas que estão à tua volta. Nos teus amigos, tá? Que às vezes a gente deixa de ver os amigos, assim, quando a gente tá namorando. Isso é normal. A pessoa acaba sendo uma prioridade. Mas, ainda assim, tu devia ver os teus amigos, porque é isso que é o ideal. Certo? Não com tanta frequência. Agora, tanta resgatada, de repente, essa frequência. Chama mais os teus amigos pra almoçar, pra fazer alguma coisa, pra ir no parque. Não sei. Mas, resgata o que ficou pra trás. Até pra tu ter momentos de rir, né? Que é sempre bom quando a gente tá com os nossos amigos, a gente ri, a gente faz um conto piada, a gente fala besteira. Pra tu rir. Pra liberar serotoninas aí, endorfinas nesse corpo. Pelo amor de Deus. Pra passar essa fossa de uma vez. Investe nas pessoas. É família, é amigos. Então, a família. Investe. Vai nos almoços de domingo lá na tua volta. Não ia mais porque tu ficava com a aula. Começa aí de novo, sabe? Investe na tua família também. Fica com a tua família. Eu sei que hoje em dia é difícil, né? A gente fica nessa correria e tal. A gente tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. Mas, tenta o máximo que tu pode também investir na tua família. Leva o teu mãe no cinema, sabe? Vão sair pra comer, vão também se divertir e fazer coisas diferentes. É importante tu investir nas pessoas que estão à tua volta. 4. Investe no teu trabalho e em coisas que tu ama fazer, tá? Então, assim... Ah, eu amo... Eu tô trabalhando num trabalho que é uma merda, tá? Nesse momento eu não posso sair... Esse é um exemplo que eu tô dando. Nesse momento eu posso sair porque eu preciso do dinheiro, beleza? Mas, te proponha a fazer outras coisas pra tu ver o que tu gosta. Busca vídeos na internet, no YouTube, vai buscar blogs de assuntos que te interessam. Pra daí tu começar a ver, se tu não conhece a ti mesmo, né? As coisas que tu gosta. Daí tu começa a perceber o que que tu gosta. E a partir daí o que que tu gosta, começa a ver brechas pro que que tu pode fazer. Como é que tu poderia trabalhar com isso até mesmo, né? Como é que tu poderia, sabe, investir nisso de alguma maneira, no que tu gosta. Ai, Cris, eu só tô vendo blogs de cozinha, vídeos de cozinha, de fazer comida, não sei o que. Eu tô vendo que eu amo isso. Eu já te sabia que eu gostava de fazer isso em casa e tal, mas eu tô vendo que eu tô amando isso. Beleza. Começa a ver o que que tu pode fazer pra investir pesado nisso. Vai fazer um canal no YouTube? Maravilha. Mostrando receitas, coisas que tu gosta, compartilhando receitas, beleza? Vai fazer um blog? Maravilha. Vai fazer coisas pra vender fora? Ótimo. Que eu quero que aqui nesse tópico a principal coisa é seja feliz no que tu tá fazendo. Isso vai te dar uma autoestima gigantesca. E vai te ajudar a sair dessa faça aí. E cinco. Sai. Sai. É, eu sei que é meio clichê, assim, esse sai, tá? Mas o sai é não de sair pra festa se tu não gosta. Se tu não gosta de sair pra festa, você não vai sair pra festa pra achar outra pessoa. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que tu saia pra lugares que tu gosta. Ai, Cris, eu adoro ir no museu. Maravilha. Sai. Vai pro museu. Tá? Mas sai de casa. Faz outras coisas diferentes. Ah, Cris, eu adoro andar de bicicleta na beira. Maravilha. Sai, vai andar de bicicleta na beira. Ah, eu adoro espetáculo de teatro. Eu adoro stand-up. Eu adoro maravilha. Vai, sai. E vai ver. Vai sozinho. Convida os amigos. Enfim. Porque eu preciso agora, nesse novo, nesse quarto, quinto tópico, que tu conheça outras pessoas. Mas que essas pessoas te agreguem alguma coisa. Eu não quero que tu vá na festa com essas pessoas por nada. Vai lá e tal. Se tu gosta de festa, maravilha. Tu gosta, vai lá, vai conhecer gente nova. Maravilha. Mas o conhecer, gente nova, eu quero que tu vá nesses lugares que tu gosta. Porque a princípio tu já tem uma afinidade com essas pessoas. Elas estão lá também porque gostam disso também. E aí olhar pros lados. Olhar as pessoas. Conhecer. Tentar falar. Porque agora, nesse tópico, eu quero que tu conheça pessoas. Isso que é o legal desse tópico. Então é isso, gente. Esses foram os cinco tópicos que eu mostrei pra vocês pra como sair da fossa. Foi bem rapidinho, tá? Mas essa é uma dica rápida, assim, pra quem tá aí mal e tal, na posição fetal, chorando aí pra chuchu, não consegue sair. Mas são dicas básicas que, se vocês seguirem, né, direitinho, né, vocês vão conseguir sair dessa fossa, certo? Então tá, gente. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, escrevam aqui nos comentários se vocês têm perguntas, tal. Ou, enfim, qualquer comentário. Vai ser muito importante vocês colocarem aqui, certo? Então essas foram as dicas para a Ser Linda de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!